Música Uma pequena e charmosa vila italiana com atmosfera romântica, detalhes minuciosamente pensados, um pedacinho de paz acompanhado de uma boa culinária. E dá pra acreditar, gente, que esse lugar não fica na Itália? Eu tô bem no meio de São Paulo, na Rua Vaiandava. Em 2007, nasceu a primeira rua revitalizada do centro de São Paulo. Projeto do empresário Walter Mancini, o espaço público foi totalmente modificado, pensando nos pedestres que passam diariamente por essa rua. E são mais ou menos 100 mil pessoas que passam nessa rua todos os dias, gente. E aqui, assim, cheia de detalhes. Tem canteiro de flor, tem fonte italiana. O piso aqui é ecológico. Imaginem isso. A rua, ela foi planejada no estilo traffic calming, pra ajudar na acessibilidade. Então, o desnível é baixíssimo da rua pra calçada. É, como eu gosto de dizer, sensacional. Localizado próximo ao metrô Ayangabaú, em uma travessa da famosa Rua Augusta, a Hava Andava é o lugar ideal para amantes de uma boa culinária italiana. Aqui você também pode visitar a galeria de arte e um brechó lindíssimo, cheio de achados. Está à mesa, desfrutando de uma boa comida, de uma boa bebida e de uma boa música, é uma das grandes alegrias da vida. E foi pensando assim que esse empresário montou seus restaurantes. Ambientes acolhedores e elegantes, cuidadosamente escolhidos. Aqui você pode escolher entre os cinco dos restaurantes da família, que atende a todos os estilos de bolso. E depois de caminhar o bastante aqui pela Ayangaba, eu terminei um dos restaurantes aqui da família Mancini. Eu escolhi esse, que é, gente, é incrível aqui dentro. É um ambiente bem aconchegante, os detalhes, é muito rico em detalhes, é incrível, assim. Você se sente bem... a italiana mesmo, sabe? Eu pedi um macarrão clássico de frutos do mar. Está com uma cara ótima, então vamos provar. Isso é lindo! Esse prato é uma delícia, é muito gostoso. É assim, é pra vir e aproveitar um prato clássico italiano. Maravilhoso! Uma coisa muito importante, o prato é realmente clássico italiano, porque o tamanho dele dá pra servir realmente uma família italiana. E o que eu adorei desse restaurante é a praticidade da proteção de roupas aqui. Adorei, arrasaram! Enfim, seja uma caminhada rápida, uma breve pausa nas mesinhas próximas à fonte, ou seja para desfrutar de uma boa comida italiana, ou para ouvir um jazz. Aproveite a tranquilidade da Rua Van Andava do seu jeito. E eu vou ficar aqui do lado de fora, curtindo a Rua Van Andava do meu jeito. Domingo que vem, já sabe, né gente? Tem cidade nova!